Seja muito bem-vindo a mais um Pergunte ao Pastor, aqui no Dois Dedos de Teologia, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas que vocês mandam. Eu falei no vídeo anterior que seria, não mais no Instagram, mas lá no clube de canais, mas eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia, em sequência. Então assim, não deu tempo de fazer nada, desculpa aí. Eu tô com a mesma blusa, tô no mesmo cenário, mesmo ângulo, que eu tô gravando seguido. Porque a vida é isso, domingo 1 da tarde, nem um sei. Tô aqui gravando o vídeo aqui porque é o que tem pra nós. Então o que eu suquei no vídeo passado ainda vale, certo? A gente criou aqui um clube de canais, expliquei melhor no Pergunte ao Pastor passado. No clube de canais eu vou tentar selecionar as perguntas dos apoiadores. Então entra aí, vem fazer parte desse clube de canais, pode ser nosso patrão. Adoro essa referência aí aos primórdios do Dois Dedos de Teologia. E vou responder suas perguntas aí só do pessoal do clube a partir da próxima gravação, obviamente. Então é nóis. Respostas rápidas para perguntas curtas pela última vez no Instagram. É errado pedir para a namorada excluir as mensagens antigas do ex? Errado pedir? Pedir raramente é errado, certo? Se a gente estivesse impondo, sei lá, mandando, não sei. Mas pedir, pedir é ok, pedir é com a boa. Excluir mensagem do ex? Sei lá, excluir mensagem. Ela tá olhando as mensagens do ex? Ela tá indo lá olhar? Ela tá lendo mensagem de ex? Ela tem problema com ex? Aí, não sei, talvez. Mas sei lá, me soa muito mais insegurança boba, certo? Uma tentativa exagerada de controle do que algo que faz muito sentido relacionalmente. Se é pecado, eu não sei. Eu não acho que é muito maduro. A não ser que a outra pessoa esteja dando algum motivo. Se a outra pessoa tá dando um motivo, então tem que resolver o motivo. Depressão igual procurar psicólogo? As escrituras não são suficientes para essas questões? Para os cristãos? Depende. Porque nem toda depressão vem daquilo que a escritura se propõe tratar. Veja, a escritura é sobre a fé e a piedade. A palavra de Deus, ela é aplicável a todas as áreas da vida, mas ela é suficiente para a fé e a piedade. Então, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, a escritura serve de forma suficiente. A escritura é suficiente para que você possa estar firme em Deus e agradar a Deus mesmo se sentindo triste. Porque a depressão pode ter muitas origens e muitas dessas origens precisam ser averiguadas e tratadas. E veja, até a tentativa de aplicação da palavra de Deus em nossa vida passa por um processo de autoanálise, de autoconhecimento que a escritura não faz sozinha. Você precisa aplicar a escritura em sua vida. Então, analisar os seus padrões, o modo como você vê as coisas, como você enxerga o mundo, analisar os comportamentos que você reproduz, muitas vezes de forma inconsciente. Tudo isso só acontece com o processo de autoanálise, claro, que balizado pela palavra, mas não um processo de simples leitura da escritura. Ir para uma terapia, principalmente com um terapeuta cristão, é útil para te ajudar no processo de autoconhecimento, de entender como é que você enxerga e tem visto as coisas, para que a partir daí você tenha mais facilidade de aplicar a palavra de Deus em alguma área que você não está conseguindo resolver sozinho. A depressão tem muitas origens, podem ser biológicas, no caso de bioquímica cerebral, pode estar relacionada ao modo como você foi criado, como você se enxerga no mundo, pode ser pecado, pode ser pecado, pode ser o satanás na tua vida. Por isso que pessoas que enfrentam casos depressivos, geralmente é importante que elas tenham associados aí um tratamento psicológico e acompanhamento pastoral, para que ela possa pegar aí todos os lados, né? Essa visão antipsicologia, a Bíblia não é suficiente, tipo assim, meu carro quebrou, a Bíblia não é suficiente para me ensinar a consertar, o meu cérebro está bugado, tem um problema de bioquímica cerebral, preciso de remédio para resolver o meu transtorno bipolar ou minha esquizofrenia. Será que a Bíblia não é suficiente? Não! A Bíblia não é suficiente para aquilo que ela não se propõe, ela não é suficiente para curar teu problema no pâncreas. Assim como ela não vai ser suficiente para resolver os teus problemas de autoimagem, se você não fizer o trabalho de entender os teus próprios erros e pecados para aplicar a palavra em você. E nisso, a terapia pode ajudar, assim como outras coisas podem ajudar, literatura pode ajudar, amigos podem ajudar, conversar com teu pai e tua mãe podem ajudar. O aconselhamento pastoral pode resolver coisas que seriam resolvidas na terapia, mas a terapia continua sendo um recurso válido e útil para muitas pessoas que desejam fazer uso dela. Como lidar com a dúvida, medo de perder a salvação, mesmo você se entendendo como alguém salvo? Confiando nas promessas, certo? Olha para as promessas e se foca nelas. O fato de que a sua salvação não depende da sua capacidade, da sua permanência, do seu bem, mas depende unicamente daquele que prometeu continuar e cuidar de você. Olha para aquele que fez a promessa, aquele que fez a promessa e que é suficiente para abençoá-lo, para guiá-lo e para te manter. Procure boas obras sobre perseverança do Santos. Sim, o crente poderá pecar, fazer algumas bobagens de vez em quando. Infelizmente, nós ainda pecamos e o crente pode entrar em estados, às vezes, demorados de confusão mental. Isso, porém, não significa que o homem que está no mundo vivendo qualquer vida, se for a igreja, estará necessariamente justificado como salvo pela sua vida pecaminosa. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tem um vídeo sobre perseverança do Santos aqui, que te ajuda nesse processo de entender a obra de Deus e nos manter para a igreja. Como você concilia família, igreja e produção de material nas redes? Eu preparei o sermão, terminei de preparar o sermão para a igreja de hoje, que eu estou gravando hoje, domingo, ontem. Brinquei um pouco com minha filha agora de manhã, com minha mulher, minha esposa está dando comida para a Catarina, enquanto eu estou gravando o vídeo no domingo, com uma da tarde. Então, concilia na loucura. É meio isso. Tenho muito desejo de pastorear, mas tenho muita dificuldade de falar em público. O que faço? Fale em público. E fale muito em público. Até você conseguir deixar de ter tanta dificuldade. Estude, grave seus sermões e se escute, certo? E se escute muito e transcreva o sermão e leia o que você transcreveu. Faça um trabalho amplo de analisar a tua própria capacidade de fala e tente melhorar e melhorar e melhorar. Quando eu quei ser pastor, me zoaram porque eu não sabia sequer falar. Falava rápido demais, não explicava as coisas direito, não bolava a língua. Minha dicção era uma coisa horrorosa e com o tempo eu fui melhorando para ficar só ok. Eu sou só ok. Ainda falo muito rápido e tenho que ficar segurando. Mas, cara, treino. Treino e um dia você chega lá. Paternidade espiritual é bíblico? Não, certo? Paternidade espiritual é invenção. Deus colocou sobre nós líderes, certo? Pastores para cuidar de nós. Mas esse negócio de paternidade espiritual, de que existe uma cobertura espiritual sobre a minha vida e tal, isso é marmota. Certa invenção. Ninguém pode provar isso a partir da escritura, tá? Geralmente isso é conversa de quem quer dominar você em todas as áreas da sua vida. A palavra mais citada na Bíblia é dinheiro. O influencer vive dizendo isso, fiquei na dúvida. Cara, vamos lá. Rapidinho, né? Fácil. What is the most commonly used word in the Bible? Pau. Vamos lá, só pesquisar rápido aqui, ó. Top 5. A palavra mais citada na Bíblia é senhor, com de 7 a 8 mil usos. A segunda palavra mais citada na Bíblia é deus, com mais de 4.300 usos. A terceira é homem, 2.750 vezes. Israel, 2.750 vezes também. E povo, 2.270. Depois vem rei, filho, homem, casa, dia, criança, coisas, mão, terra, filhos, Jerusalém, Jesus, cidade e pai. E é claro que não se conta o verbo de ligação e artigos, porque aparecem aí, né, dezenas e milhares de vezes em toda a Bíblia. Fiz no novo testamento. What is the most common word used in the New Testament? Tá, aqui é em inglês, na King James não tá em grego, certo? Mas não é o grego. Mas as palavras mais usadas no novo testamento são Deus, Jesus, Senhor, fé, espírito, amor, Deus, céu, pecado, palavra, graça, salvação ou cura, espírito santo, luz, esperança, misericórdia, salvação, dúvida, obediência, salvador. How many times money is used in the Bible? Dinheiro é mencionado 140 vezes. Em toda a Bíblia. 140, certo? Então assim, mentira, certo? Fake news. Pesquisa rápido aqui no Google e você resolve fake newsinha de coaching gospel. Não caia nessas não, tá bom? É correto o pastor exigir ser chamado de pastor? É meio ridículo, certo? É legal que você chame, se você achar que é um jeito carinhoso de tratá-lo ou respeitoso, mas exigir ser chamado de pastor é uma indicação de falha moral que beira o narcisismo, certo? Você, tipo assim, oi fulano, doutor fulano, né? Me chame de doutor fulano, né? É isso, é narcisismo, certo? Porque é bobagem, é bobagem, muita bobagem, certo? Eu desconfio de qualquer um que fique cobrando, você pode preferir, para ficar cobrando se chamar de pastor, isso é ou insegurança ou narcisismo. O marido precisa ter o emocional perfeito ou a invenção de páginas de masculinidade? Nossa! É, cara, todos nós somos quebrados em algum nível. É importante que homens possam, né, ter estrutura emocional para cuidar de sua família, servir suas mulheres. Maturidade emocional, estrutura emocional é bom, tanto para homens quanto para mulheres. Mas ser emocionalmente frágil é um problema, no sentido de você quebra, né? Pode ser sensível, chorar, ou o que que seja. Se for só uma experiência emocional que não afeta os seus afetos e sentimentos, e você consegue, sei lá, você chora para o filme, mas você consegue lidar com as coisas difíceis da vida para servir a sua casa, isso é uma bênção, isso é uma coisa ótima. E esse negócio de emocional perfeito, ninguém tem, ninguém tem. Essas páginas de masculinidade vendem um tipo de masculinidade bíblica que é só o estereótipo mesmo, não cai nessas marmotas, não. É pecado comer muito por estar querendo ganhar massa muscular na academia? Não, enfim, você está comendo direito, né, a quantidade importa menos. Você está comendo direitinho para cuidar do seu corpo, para ficar com a musculatura mais forte, para melhorar até seu metabolismo basal, para você ter uma estrutura física aí melhor para a sua velhice, até para ficar mais bonitinho, vai com Deus, coma bem, muito melhor do que ser um gordo pançudo que nem eu. Por que você não gosta de day trade? Porque todo mundo, todo mundo, todo mundo que eu conheço que mexeu com day trade perdeu economias, certo? Eu fiz curso de investimento, pós de economia, eu fiz isso toda vez. Eu fiz pós em economia, curso de investimento, day trade é roleta russa, day trade é tipo vega, você vai em vegas lá para brincar de... É isso aí, certo? Você pode apostar em cavalo, você pode apostar no jogo do bicho, você pode fazer day trade, é praticamente a mesma coisa. Você quer investir? Vai investir. É diferente, certo? Do que ficar brincando aí de apostinha. Vai investir, invista seu dinheiro, invista no mercado de ações, mercado imobiliário, você acha aí uma renda física, alguma coisa, tá ok, vai tentar fazer seu dinheiro render. Day trade é só aposta, tá? Sai dessa loucura. Meu marido deu em cima de uma mulher casada. A culpa foi minha por falta de sexo? Eita, calma lá, vamos lá. Vou até tirar o celular aqui. Como falar isso sem ninguém tirar nenhuma frase e fazer parecer que eu tô dizendo uma coisa oposta do que eu realmente disse? Tule, escreve, bota aqui embaixo aqui, Tule, ó. Se esse vídeo estiver rolando pelo TikTok ou no Twitter, entenda que frases podem ter sido retiradas do contexto, veja o vídeo completo do 2D Teologia. Deixa aqui, deixa aqui parado aqui o vídeo inteiro, esse trecho inteiro, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Primeiro, a culpa do pecado é sempre do que comete, tá? Se o marido deu em cima de uma mulher casada, a culpa é dele e só dele e de mais ninguém, certo? Só dele e de mais ninguém. A falta de caráter é dele e ninguém tem que se culpar pelo pecado que o outro comete. Então, se o seu marido deu em cima de uma mulher casada, ele é mais de mulher casada. Se existe uma culpa nessa história, a culpa é dos dois. A mulher casada só recebeu ele dando em cima, não sei se a mulher correspondeu. Mas se ele tiver correspondido, a culpa é dela também. Mas você tem que ter raiva do seu marido. Se for pra ter raiva de alguém, né? Seu marido fez algo errado, algo pecaminoso. Ponto. Certo? Ponto. A culpa é dele, exclusivamente dele. Agora, quando a gente fala de casamento, a Bíblia também fala de um compromisso compartilhado com o outro em um sentido sexual, que quando não é cumprido, faz com que Satanás tenha mais força contra o outro. É isso que a gente lê em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, Paulo fala que casais não podem ficar muito tempo sem coabitar sexualmente, porque Satanás se aproveita da incontinência, aproveita do outro estar mais fragilizado sexualmente por falta de intimidade no casamento, e isso certamente tornará a santidade mais difícil. Então, você como esposa, pode deixar a santidade do seu marido na área sexual mais fácil ou mais difícil. Mas a Bíblia deixa claro que nenhuma tentação vem sobre nós sem que Deus nos dê um escape. Então, a sua vida íntima com seu marido pode deixar a santidade dele mais fácil ou mais difícil, mas o pecado dele sempre é culpa dele. Certo? Quer deixar isso bem claro pra... Ah, o Iago tá dizendo que o marido que trai a culpa é da mulher? Não estou dizendo isso, certo? Ah, mas tá dizendo que tem uma parcela de culpa ou que o marido pode usar de desculpa que a mulher não tem em casa, pode fazer lá fora? Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que é pecado, a culpa é dele, responsabilidade só dele. Mas nós, como maridos e mulheres, podemos deixar a vida dos nossos maridos e esposas mais fáceis ou mais difíceis dependendo do suporte que nós damos a eles no dia a dia. O que é que você faz agora que isso aconteceu? Procure o seu pastor. Procure um pastor que possa acompanhá-lo, acompanhá-la, acompanhar a mulher também que o seu marido conversou com ela. Procure um pastor local pra ajudar vocês. Pra você saber como exercer perdão, pra vocês saberem como restaurar esse casamento aí que deve estar numa situação terrível e pra que você possa ser protegida de algum outro abuso aí que possa surgir dentro desse contexto. Procure um pastor local porque só ele vai poder conhecer e responder as realidades que são próprias de vocês. Tá bom? É isso. Esse é o Pergunte ao Pastor dessa semana. Tem vídeo toda terça e quinta-feira. Não deixe de se inscrever no canal, entrar no Clube de Canais e ser nosso aluno na Escola de Teologia que a gente tem aula toda quinta-feira, 20 horas, comigo e toda a equipe do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Quase duas horas de aula aí, ao vivo, respondendo suas perguntas, sempre com um tema teológico novo toda semana. Um abraço e até a próxima aqui no 2D de Teologia. É pecado gostar de dominação feminina na cama. O pessoal manda perguntas que... Meu Deus. Que eu acho que eles não sabem que eu vejo o que é que tá mandando... Eu consigo ver quem a gente tá mandando a pergunta. Às vezes a pessoa não entende isso, sabe? É não, filho. No seu quarto quem manda é vocês. Não tá colocando pecados na pornografia de outra pessoa na conversa e é de vocês na conta de ninguém. Eles fazem o que vocês quiserem.